Nossa, não tá de cagado nada Se pá, esse vídeo aqui vai ser diferente, por quê? Eu tô jogando IEFC 2024 e mano, eu tô focado em melhorar E o que que eu fiz? Eu comecei por temporadas Como você pode ver, estou positivo 57 vitórias, 9 empates e 12 derrotas Atualmente na segunda divisão tenho 4 vitórias seguidas Ou seja, pra eu ir pra primeira divisão eu só preciso de mais 2 vitórias em 6 jogos E eu tô jogando sério Eu vou gravar esse vídeo aqui, mas eu vou jogar sério, por quê? Porque geralmente eu tô jogando na moral, fazendo conteúdo, eu vou lá e perco Então esse vídeo aqui eu não quero conversa com você de casa Eu só quero mostrar o meu nível de melhoria Dá o like, se inscreva no canal e vamos rumo à primeira divisão Real Madrid, Real Madrid, os caras só jogam de Real Madrid Vambora meu filho Vamos nessa, a partir de agora Com imagens do Santiago Bertabeu ao vivo Ó, o cara não abre, eu não forço Poucas Ó, não abriu de novo, não forcei Ô, calmou Ó, abriu Liberou, é isso? Futebol é isso? Ai, caralho Nós Lá no Vini É caixa Toque de bola, porra É isso? E sem replay Manda o Vini passar Vai Vini Linda a bola Vamos Ó, segura o R1 Toca lá dentro E dá-lhe Ah! Desiste, seu ruim do caralho De um time a tanto elétrico pra conquistar a vitória Vinícius Júnior Opa! Isso, caralho Pra tomar a bola na moral Bellingham Vai ganhando o campo, Real Madrid É agora Chupa! Desiste, cuzão Vai pintando o goleado 3 a 0 Toca no goleiro Com calma Lança ali e já manda correr Quem corre? Quem corre? Ninguém Ninguém correu Chega com a bola Carvajal Opa! Passa você agora Vixe Maria Eu tô envolvente demais Toca lá no Rodrigo Ai Peguei, peguei É nóis Ó o escanteio A jogadinha de pilantra Lança lá Toca na área Meu irmão Os tempos mudaram Logo, logo Eu vou pro time Meio titinho Ih, mas esse malandro É ruim também Passa na área É gol Não pode perder Esse aqui não pode perder Ah não! Caralho Eu buguei o goleiro Mas chutei errado Eu vi que a torcida Não gostou da decisão Da arbitragem Vilani Estão revoltados Rodrigo Nós Vai embora Rodrigo Ó o goleiro Vou bugar ele Ó Nem precisa Tomou Golaço do caralho Desiste filha da puta 5x0 em 20 minutos Vai embora Que bola Vai pra área Tá impedido não Cruzou é caixa Ai Ih, sobrou É nóis Agora vai desistir né Precisou tomar 6 Em 28 minutos Moleque ruim do caralho Filha da puta Subi pra primeira Poucas O que fode é que Às vezes aqui Tem uns caras pelão O Real Madrid Não tá no nível tão alto Então você não pega Um PSG da vida Tal Ó o City Tem uns caras que jogam De Inglaterra Só toquinho de bola Só toquinho de bola E Real Madrid Mas passa Chegam numa posição Confortável A vitória O caralho Pode coroar a campanha E garantir a subida Antes da última rodada Acho que eles tem que jogar Com inteligência Por a bola Noção Controlar o meio de campo E garantir os 3 pontos Boa, caralho Que bola Esse vai ser um jogo Mais pegado Isso, o caralho Continua Passa o drible Oxe, que porra de bola Foi essa É, ele sabe marcar O filho da puta Foi essa vez Não foi agora Foden Espaço na ponta Aperto O City pode aproveitar Olha a Álvares com ela Rouba limpo Dentro da área Mais um belga Bom de bola Kevin De Bruyne Em campo Caio Ribeiro É um jogador Que tem um chute Muito forte E vai tentar Aproveitar as oportunidades Bateu Vai Defesa Ó, outra jogadinha De apelação Você toca aqui Você vai indo Se o cara não marcar Você vai indo 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 Marcou Ah, torta no último drible O cara marca Vamos Quero ver marcar agora Já era Chega a puta Do caralho Rapaziada Isso é louco O homem tá voando O City é foda Que tem uns caras roubados Tipo O Grealish O Grealish Corre pra caralho Vai no jogo aqui Vai segurar a bola Até que hora? Tá com o bólker Toca no bólker Rodrigo Que bola Rodrigo tem a bola Vinícius Júnior Recebe Ai, caralho Essa é a maior jogadaça Perdi Com a bola, Rodrigo Que chance Pra fazer Ah, Belly Caralho Era pra ter matado 2x0 Não é pra carbon ainda Antes da próxima partida Deixa eu dar uma dica Pra você que gosta De jogos mobile Beast Lord The New Land Você vive num mundo Que sofreu uma grande Mudança climática E agora você precisa Reconstruir o seu reino Pra se tornar O Lorde das Feras E pra assumir Esse papel de volta Você vai ter que liderar Os bichos Para o novo mundo Só que lá É mó treta Tem várias pessoas Querendo ocupar o seu lugar E o mais adaptado É aquele que vai Sobreviver no final Mas olha como O jogo é lindo Tem o cavalo selvagem Tem a pantera negra O leão Rinoceronte branco E muitos outros E fica a dica No início do jogo Escolhe o atributo Do coletor Que aí você vai pegar Os recursos mais rápido Aí você tem que coletar Comida pra fortalecer Suas feras Coletar madeira e pedra Pra construir seu território Mas eu vou ajudar vocês Porque eu tenho Bônus No seu segundo dia Seja de login Você já consegue resgatar O grassland lion Ele é muito bom Pra novos jogadores Porque ele fortalece O poder de combate Do seu esquadrão Então não perde tempo O jogo é gratuito Disponível pra ios Pra android E você baixa Clicando no primeiro link Da descrição Tô jogando Seriaço Óbvio que vai ter gente aí Vai falar Ah o Juliana tem muito Pra melhorar Tal Tenho mesmo Mas mano Pra quem viu os últimos vídeos aí Boa caralho Timaço Tão voando Passa alguém Só vai Agora vai você Vai pro gol Vai lá pra fazer o gol Desistiu Feio da puta Então vamos tribular Errei Pega Pega É nóis Ainda é nóis O que que deu? Pênalti Salvo pelo pênalti No meinho No meinho No meinho é caixa Pegou Feio da puta Eu sempre falo Que pênalti é no meio Então vou fazer um gol normal Não foi de pênalti Então vai ser normal Ó Ó a jogada do ano Então vai Vai Passa lá embaixo Já vem um correndo aqui em cima Isso Já era É caixa Feio da puta O cara marca bem Acabou se precipitando E caiu na linha de impedimento Da defesa adversária Passe em profundidade É que ele é muito ruim Mano Nesse minuto aqui Ó Setenta Dois a zero A máquina vai dar maior moral pra ele A máquina O handicap né Ó outra coisa que eu tô errando Aqui eu nem precisava estar atacando Tá Eu tô indo Porque eu tô metendo louco O bagulho aqui era segurar mesmo E já era Ó meu filho Você acha que vai passar andando Ó Se ele chutar no gol Vai ser gol Pronto Matei o jogo Tira o goleiro Tira o goleiro Que eu vou mostrar o bug Que mata o goleiro Ó Saiu Ele filha da puta Ele puxou o cabo Não teve nem pause Ele só desligou o videogame Moleque desgraçado Vamos mais uma Classifiquei hein Já tô na primeira divisão A minha ideia é ganhar a primeira divisão Você ó Dá o like Se inscreva aqui no canal Tô até feliz É ganhar a primeira divisão Depois eu começo o Ultimate Eu quero ficar bom nessa porra aqui Fiquei muito tempo sem jogar Quando eu voltei Não tava aprendendo a marcar Não sabia mais nada Ó aí ó 6-0-0 Só 2-0 Já ganhei 6 jogos de seguida aí ó Vamos pra mais um Só pra fechar o vídeo City de novo Bora É Gustavo Villani Aqui na cabine Ao meu lado Caio Ribeiro Expectativa de um grande jogo Não é a última rodada Mas o campeão da temporada Pode sair hoje Tem cara de final É Manchester City Ó derrubou ela ali hein Interferiu na minha tabela Vira o jogo Linda bola Tudo lá ó É ele marca bem também Boa caralho Não muito ruim esse passe Impedido Se não der impedimento Fudeu Vem goleiro pra área Marca o rala ali Que aí o bichão é zica Pronto Na mão do goleiro Não goleiro Encaixa o bagulho Doidão Calma não derruba Ó falta aí Ô louco Se move rapaziada Tá não Tá não Deram condição lá em cima Lá juizão Juizão do handicap Ó mandou passar Aí é foda Aí é foda Vamos Vai tá impedindo Ah chuta forte Vó verde Eu tô esperando uma bomba Os caras da chapa Ó você vai tomar O golzinho roubado Ó ó ó ó ó Não tomou Eu vou fazer Não então deixa eu enganar ele Ele vai esperar isso Aí vai ir ali Aí eu vou mandar lá pro Vini Aí o Vini vai vir ó Pum Pro cross Pum Errei Tudo errado Que bola Puta que pariu Puta que pariu Ih Aqueles caras que perdem a linha Vai começar a driblar Ai Pô caralho Ó vai tocar ali Ai A bola volta pro Manchester City Tira Isso caralho Linda bola Nossa senhora Ai Aparece bem Pra cortar o passe Boguei Vai sair Vai sair É foda Os caras Quando você aprende a jogar Os caras não ficam até o final Os caras é cuzão Buguei o goleirinho dele Olha lá Vai sair do jogo Olha lá Vai Vai pra Puta que pariu Estou na primeira divisão Nossa Agora ficou lindo hein Tudo verdinho ali Só um empate Primeira divisão Mano Se vocês quiserem que eu jogue a primeira divisão Dá muito like nesse vídeo Eu quero que ele passe de um milhão de views O homem tá voando Nossa Comenta aí O que você achou Você acha que eu melhorei mesmo Se eu tô bem O que dá pra melhorar Tipo Pô Tem uns caras Mano Juro por Deus Eu vi uns vídeos do Wendelira Se tiver algum comando que eu tenha a prender Você fala Ó Julião Tem tal comando que também vai te ajudar Que é tal Mano Tô aí pra aprender Entendeu Temporadas foi feito pra isso Pra eu aprender Agora começou a vir os jogos pegados Mas deu tudo certo Invicto na divisão 2 E agora bora Fazer mais um vídeo lá na frente da divisão 1 Dá o like Se inscreva no canal Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Valeu Nossa Que alegria mano Como é bom terminar um vídeo feliz Eu sempre me senti um inútil